Atenção Pinheiro, vai começar a maior folia do Maranhão, é neste sábado na Praça do Centenário, o pré-carnaval de Pinheiro, com traíra de óculos, traíra de óculos, venha brincar com a gente no melhor pré-carnaval de Pinheiro, com traíra de óculos, uma superestrutura de som e iluminação e o melhor da folia, alegria e muita gente bonita, no pré-carnaval com traíra de óculos, É neste sábado na Praça do Centenário, apoio Skol, apoio cultural Vitor Mendes, patrocínio Feirão dos Frangos, Progresso Construções, Alvorada Motos, Ótica Marcele, Singular Créditos, Brasil Lojas, Patricinhas Fashion, Geniel Home Center, Tá Limpo, Postos Pericumã, Prefeitura de Pinheiro e Sistema Pericumã.